Olá, bem-vindos aos 8 Passos para Anestesia Segura. O SMA, Serviços Médicos de Anestesia, dividiu o processo anestésico em 8 passos que mais impactam em segurança aos seus pacientes. Vamos conhecer o primeiro passo? Higiene de mãos. Um estudo realizado no ano de 2015 demonstrou que nós, anestesiologistas, em cada 100 oportunidades de higiene de mãos, só a fazemos em 8,1% das vezes. Até 80% das infecções adquiridas em hospital podem estar relacionadas a mais higiene de mãos. Devemos lavar as mãos com sujidade aparente com água e sabão. Caso contrário, álcool gel é top. O uso de luva não substitui a higiene das mãos. Se liga que na sequência tem o passo 2. Se liga que nasciada, que no f皆 se construita. Se liga que nasciada, que nasciada, que no fãs,Braveu. Obrigado.